E neste momento se apresenta pelas principais ruas de Paudalho, neste desfile cívico 2024, a escola municipal Samap, que também é daqui de Paudalho. Olha que coisa linda, eles desfilando aí, tem um cartaz falando, educação como instrumento de garantia dos direitos das crianças. Muito bem, parabéns aí a escola Samap, vamos acompanhar. E tem mais um cartaz ali, as duas meninas estão dizendo cuidados especiais e tem um desenho de várias mãos pintadas, muito lindo. E tem essa parte da inclusão social, que é muito importante também nas escolas. E tem mais outro cartaz dizendo igualdade sem distinção de raça e nacionalidade. São várias frases que são muito importantes para o nosso dia a dia. Direito ao nome, à alimentação e à assistência médica. Aqui ó, muito bonito. Uma frase também muito importante que tem que ser desenvolvida nas escolas. Aí os outros alunos também falam ali sobre tipos de moradia, alvenaria, pau, apique, oca, edifício. E tem mais esse banner dizendo, ó, crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amor, amizade. Parabéns aí a escola Samap, que está trazendo várias frases, né, de amor ao próximo, de amor à convivência. É muito bonito. E a banda marcial está logo ali na frente, ó, também está se organizando para fazer sua apresentação. E a banda marcial está logo ali na frente, ó, também está se organizando para fazer sua apresentação. E a banda marcial está com um pedaço, né, de amor ao próximo, de amor ao próximo, de amor ao próximo. E a banda marcial está com um pedaço, né, de amor ao próximo, de amor ao próximo.